Eu fui fazer o programa do Faustão e o bom foi que me ligaram seis e meia da manhã. Qual é o dia que eu vou? Ela disse hoje. Digo hoje? Sei lá em Fortaleza. Mas pelo menos eu vou à noite, não, no meio-dia. Não faça um convite para um cearense na hora do almoço, meu irmão. O cearense na hora do almoço só quer fazer uma coisa, almoçar e dormir. Foi para o Mercado São Sebastião, eu comi uma panelada, uma buchada, uma comida leve para pegar um avião. Sim, coisa leve, coisa tranquila. Um cuscuz com ovo, caralho. E tomei uma cajuína. Para dar liga, né? Para juntar. Foi uma cajuína. Quando eu entrei no avião, eu senti que eu tinha pressurizado primeiro do que era um nave, sabe? Já comecei a sentir uma pressão vindo de baixo para cima. Um calor. E eu ficava aqui me contando o cena, era o moço, o senhor está bem? Eu disse, estou ótimo. O senhor está meio pálido, você não peguei sol não esses dias, meu senhor. E eu comecei a me contar o cena e aqui embaixo já estava assim, ó. Enturnecido. Já estava soltando beijo aqui, pô. E eu pensava, meu amor, por que esse voo não é para esvazer que é só 50 minutos? Daqui para São Paulo é três horas e meia. Puta, é foda segurar, irmão. Mas o avião decolou, que curvou para a direita. O piloto falou, tripulação, 10 mil pés. Aí, pim, apagou o negócio do cinto. Você já levantou? Era o moço, eu posso usar o toalete? Ela, fica à vontade, moço, usa aqui o da frente. Eu disse, não, senhora. Eu vou lá para trás. Por que o senhor não usa o da frente? Porque eu sei o que eu vou fazer. Eu vou estragar tudo. Vai dar interferência do piloto para a torre, eu vou lá para trás. Eu estava na fileira 2A, no A321. Porra, A321, né? Quase não é comprido, eu atravessei o avião todinho, parecia que estava pisando em brasa. Eu fiquei, vim. Trancadaço. Não, travei aqui o carretal e fui, ó. O meu APU vedou. Eu fui caminhando, se tivesse alguém no avião, para brincar de ti, tem lá o carro do leite, ó. Aí eu entrei no banheiro do avião, que já é uma coisa difícil para quem está acima do peso que nem eu. E eu tenho um problema que eu não sei se vocês aqui têm ou se alguém de casa tem. Eu só sei fazer a necessidade se eu tirar a roupa todinha, todinha. É mesmo? Se eu ficar com a aliança, parece que o cu tem o Wi-Fi. Não, libera. Você está tirando tudo, correto. Tudo, 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 tudo. Caralho, sério, mano. Estou dizendo, é 20 minutos para tirar tudo. Quando eu tirei, que eu sentei aqui no vaso, veio começar o serviço. Sinto. Senhor, os passageiros retornem para os seus assentos. Hoje vamos passar na hora de turbulência. Obrigado. E era o moço, senhor. Senhor. Puta. O senhor vai ter que voltar. Minha filha, eu nem cheguei. Senhor, é porque é perigoso. É perigoso eu sair do jeito que eu estou aqui. Diz assim, olha, eu derruba esse avião, deixa eu aqui. Senhor, o senhor não pode ficar aí. Você não tem como sair daqui, eu estou nu. Senhor, o avião vai balançar. Ele pode virar da escuridinha da fumaça. Daqui eu não saio. Minha filha, eu já caguei em cima de uma carroça. Vá por mim, senhor. Confia. Eu vou me segurar, que ele pode sacudir, meu bicho. Cai, olha, o bicho começou a balançar e fica aqui no banheiro. Tá aí, o bicho balançando. E aí, o senhor também, isso aqui tá ótimo. Te segura aí, sua quenga. E o bicho balançando aqui. Quando eu terminei o serviço, o avião já estava baixando aqui em São Paulo. Caralho. Eu não vi nenhum tempo passado. Então eu comecei a cagar em cima dos vazeiros, eu caguei o país todinho. Eu vim. Puta.